Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já tomei então banhinho, já estou vestida e vamos então passar à make super rapidinha aqui com vocês. Não vou vos falar dos produtos, vocês já estão forças a saber. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar tudo no post lá no blog. Todas as informações dos produtos que eu usei, fotografia e tudo mais. Então vamos passar ao arrume-se comigo. A parte da maquilhagem. Aqui é o do update da minha rotina, se vocês têm ou não opinam, vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. Parece que estou sempre com a mesma camisola nesses vídeos de rotina, é sempre cor-de-rosa. Vou usar o meu rolinho de cortes rosa, mas não o tenho aqui, por isso não vou usar. Porque eu gosto muito de usar, principalmente aqui na zona das olheiras, para dar uma disfarçada. Mas, como não o tenho cá, como está na casa de banho agora, estou com um bocadinho de pressa, não o vou então buscar. Passando então para a base, vou aplicar assim, vou usar aqui o espelho desta paleta pequenina que já usei também em outro vídeo. Vou deixar linkado aqui, para vocês assistirem se ainda não assistiram. Vou deixar linkado aqui na descrição, que é de produtos, comprinhas, recentes. Já lhe dou os cabelos. Vou espalhar com a minha escovinha. Vocês veem que pouco produto rende bastante. Já tenho o meu rosto todo com base, tudo espelhadinho. E super rapidinho também. Vou colocar então o corretor de olheiras. E aqui eliminar em pontos estratégicos, também com o mesmo modelo de escovinha, mas mais bocadinho. E agora, para deixar tudo no sítio, vou usar ele tal com o meu pózinho. Tras do ósido. Utilizar então o meu contorno. Um momento vai entrar o meu contorno. Um momento vai entrar no topo do que voar aqui hoste. Um momento vai entrar nocorro. Um momento vai entrar novos. Vou colocar um bocadinho de iluminador só na pontinha do nariz. E agora aqui com esta paleta vou-lhe fazer os meus olhos muito ritorinhas, vou colocar então uma corzinha no bocadinho, rosinha e é melhor que a pontinha interna. Vou então usar este com o tom e aplicar então na minha pálpebra móvel. Usar o pincel que usei anteriormente para unir os dois tons para não ficar aquela separação. E para quem se está a perguntar, sim, já achei os meus pincéis e as minhas maquiagens. Quero uma cor mais intensa aqui no cantinho interno, por isso vou usar o iluminador desta paleta. Vou passar um bocadinho do mesmo todo o lejo que apliquei na pálpebra móvel. Vou passar um bocadinho do mesmo todo o lejo que apliquei na pálpebra móvel. E vou aplicar então o mesmo iluminador que apliquei na pálpebra móvel. E vou aplicar então o mesmo iluminador que apliquei na pálpebra móvel. Para finalizar os olhos com a máscara de pestelhos. Música 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 Já apliquei então com máscara de pestanas. Já fiz. Lá no banso eu vou deixar secar e depois tiro com um cotonete. E por último, mas para sair então aos lábios, vou usar o batom. Música E foi então este o resultado final da nossa make de hoje. Deste nosso arrume-se comigo. Música Música